Shorts, o que dizer deles que eu mal conheço e já considero pacas? O Shorts do YouTube veio pra revolucionar, criar pra gente coisas inacreditáveis Todo mundo sabe que eu amo Shorts do YouTube Não sei o que acontece do humor dele, que é de um idoso, assim, mais ou menos Mas às vezes eu olho e falo, poxa vida, por que não? Hoje a gente vai vir aqui, mais uma vez, ver os Shorts, tem o túnel? Vamos ver se realmente tem alguma coisa melhor Vamos ver, eu tenho esperança, gente, nos Shorts Eu sou o homem que mais tem esperança nos Shorts do mundo Você acha que eu vou sair decepcionado com Shorts aqui? Que eu acho que não tem graça nenhuma e fico triste? Nunca Quem sabe um dia eu fico gostando de Shorts Igual hoje em dia eu fui fisgado pelo TikTok Uma coisa que me dói falar Se embora comigo nesse último resquício de esperança Só quem assistiu esse desenho vai entender essa piada viral Fines e febres Ah, eu entendi essa piada viral Isso aqui nem é férbis mais, isso aqui é morte, velho Isso aqui, o cara já morreu faz cinco dias já O próprio sol tá ali passando mal O cara pra fazer o vídeo foi tirar febre de alguém Falou, ah, deixa eu tirar febre aí Num cadáver pegando fogo Aí ele tem que perceber aqui, ele tem que perceber isso Ó, você vê que o rapaz aqui até tá indignado, mano Falando Minha esperança na vida é ser alguém no YouTube e dar orgulho pra mãe Minha esperança na vida é ser alguém no YouTube e dar orgulho pra mãe Eu já vi muita coisa nos comentários do YouTube, gente Mas primeira vez que eu vejo um gago A maioria de mau humor Na gravidez tem dias que acordo assim Nossa, fiquei tonto Virei o pião da casa própria Calma que viajei no tempo por um segundo aqui É só isso, tá ligado? Caramba, é só isso, velho Meu Deus Dez segundos de um negócio incrível Completamente planejado Um vídeo surreal Um esforço, gente, que a gente nunca viu na vida A menina ficou grávida pra gravar o vídeo Você acredita nisso? Grávida só pra fazer o vídeo Como pode esse esforço do brasileiro tá indo longe demais? Tem que parar um pouco Vamos descansar, brasileiros Vamos descansar Tem dias que eu acordo assim A menina vem dançando, tá feliz Outro dia ela tá normal Você tá grávido pra fazer isso? Acordar um dia feliz Ou um dia normal Ou um dia triste? Caramba, eu não sabia Gente, será que eu tô grávido? Ai meu Deus Bem que eu percebi essa minha barriguinha aqui Pensei que era só bosta Mano, percebi também Hoje eu acordei feliz Não Não Nossa, velho Nossa, velho Meu filho Meu Deus Pois é, filho Você está vendo Hoje eu acordei feliz Nasceu você Acontece Com certeza O esposo dela tá pensando Nossa Que vídeo bosta Eu falaria isso? Não falaria Mas eu pensaria Pensaria, velho Eu nem preciso estar grávida Pra ter alteração de humor Tenho bipolaridade mesmo Mano, nem precisa de bipolaridade É só ser uma pessoa normal, velho Nossa, esse aqui passei mal Esse aqui passou as estribeiras, gente Eu tinha um limite Ele rompeu completamente Igual um imen Mas, gente, pregando, velho Por que as pessoas pregam tanto em shorts? Tem o cara que colocou a bíblia inteira aqui Os caras pregam a religião Eu acho que eles veem uns vídeos dos shorts assim E falam Ah, isso aí deve ser só do satanás Pra ser tão bosta assim E começam a pregar a bíblia ali Falar salmo Coisa da bíblia Pra ver se Deus salva Arrependo-se dos seus pecados E creio no evangelho Que isso, mano? É certeza que é isso Os caras vêm e falam Ah, não, isso aqui é do demônio Nossa, que piada horrível Isso aqui foi muito ruim Só o satanás pra criar isso Vocês estão postando Pouco vídeo Meus parabéns Os vídeos são excelentes Parabéns Vocês estão postando pouco vídeo Parabéns Continue assim Quando você completa 16 anos Precisa escolher entre duas coisas Ganhar um milhão de reais Ou cem reais Toda vez que alguém mentir Amei sua blusa Uma amiguinha falsa Meu Deus Ela ganhou cem reais Nossa, escolheu a mentira, né, filho? A mentira é um bagulho feio As pessoas vão ficar milionárias Essa moça, né, filho? Flamengo! O que foi? Nada não Deixa pra lá Amiga, você pode desprestar uma caneta? Desculpa, mas eu não tenho Nossa, não me emprestou a caneta Que coisa grave Uma mentira Mais cem real Bom dia, alunos Essa é a Giovana Você pode sentar do lado da Luana Por que ela falou quem ela era? A menina, eu tô apresentando A colega de classe aqui A Gia, menina Eu sou a Luana Cidane? Oi, prazer Então, Gia, de onde você veio? Dos Estados Unidos Mentira, bosta também? Quem que mente isso? Que escola que essa menina tá frequentando, mano? Vocês vão precisar terminar os trabalhos de dupla em casa Gente, pode terminar a minha casa, se você quiser Meu pai não deixa eu sair de casa Pode ser na minha? Faz mentira cabulosa, hein, gente Meu Deus do céu Poxa vida, viu? Oi, eu sou a menina Giovana Ela vai em casa? Mas que... Viu que terminou até com um gancho pra continuação, né? Ela olha e fala Mas que... Gente, pra ter uma reação dessa aí Ela deve ter visto minha bunda pelu Caramba, que gancho incrível Ainda bom que tá escrito o hashtag Drama Com certeza foi o maior drama Que eu já vi na minha vida Sabe, só coisa dramática mesmo Cada mentira dramática e louca ali Vim dos Estados Unidos Não gosto dessa aí Quanto drama louco Gente, a dramaturgia Está louca agora falando Ai, renovaram o drama aqui Isso aqui deveria ser um filme, na verdade Pra mostrar, ensinar pra esses pessoalzinhos de Hollywood Esse pessoalzinho que faz esse filme aí Porque é um drama de verdade Olha, o rapaz ainda melhorou o vídeo, ó Pessoas Nossa Todos mentem pra mim Eu É hoje que eu fico rico Meu filho Depois de ouvir esse comentário Até virou um anão É filho Você entendeu aquilo ali? Tá incrível Esse meme foi forte mesmo É o meme do eu, filho Ai, me desculpe Meu filho é surdo Parte 2, pelo amor de Deus Senão eu morro de curiosidade A Tamara tá louca Na casa dela, tá lá assim Não, não Ela não postou a parte 2 Terminou com um gancho Meu Deus O melhor gancho do mundo Melhor que gancho da Garra Infinita Não Eu vou morrer Ai Quando o dia que a Tamara 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 Samambaia Quando o dia que a Tamara acorda Ela fica pensando Será que a Luana postou A continuação daquele vídeo? Tomara que tenha postado Que a dor pra alguns É a cura para outros Quando eu vou pra praia Nossa, que calor insuportável Ai, pois é, né? Vamos pra praia? Ai, gente Acho que não Vai ter muita fila Caramba, os caras chamam de Trânsito de fila, mano Nunca vi isso na minha vida E fila de banco Ele chama de trânsito? Que merda que é? Olha essa fila Já vai passar Tá, é só aqui nessa parte A fila Passando aqui já foi Pô, gente Acabei de achar esse atalho aqui Vamos por aqui bem mais rápido Eu acho melhor a gente seguir a rota Porque a gente vai se perder A segue reto Que uma hora a gente encontra Gente, o pneu furou Agora vocês que vão arrumar isso Eu objei Você viu a atuação ali? Top 5 atuações mundiais Pequenas olhadas para a câmera Gente, o pneu furou Agora É vocês que vai Vai ser Quebra de quarta parede Muito louco Olha, e arrumem isso logo Que o tempo vai fechar Do lado do vídeo ficou a 2 FPS Cara, o PC está rodando liso Ai, pronto Troquei Vamos, bora Bora para a praia Viu, gente? Eu falei que ia dar tudo certo Vocês tem Passou um anão ali, mano Ali, ó Um anão ali Representatividade Ai, que bom que a gente chegou É, verdade É, verdade Viu, gente? Onde que leva esse vídeo, velho? O vídeo só não leva a lugar nenhum, velho Não, não, não dá Caramba, é forte Do YouTube, cacete Minha sanidade mental explode O que que é? Esse vídeo queria passar o que? Tá ligado? Eu me pergunto Que chove em praia? É, a única coisa que teve aqui, velho Porque aconteceu nada A menina foi e falou Tá, trânsito Vamos trocar o pneu Eu troquei o pneu aqui Vai chover Cheguei lá na praia Está chover E nada mais Mano, é possível Se tiver alguém rindo nos comentários aqui Eu viro Coringa 5 Nossa Ah, não, o rapaz está aqui de novo Minha esperança é ser alguém Não, mano Cara, é gago Tem outros canais, velho Ele comentou 32 vezes a mesma coisa Ah, não Buscai a Jesus enquanto você pode achar E vou caio enquanto está perto Jesus ou Thor, né Pela chuva ali Caramba Aqui onde eu moro Eu vou em menos de 5 minutos para a praia Parabéns, Manu Por ser rica Dei parabéns para Manu nos comentários Pode ser uma praia merda também, vai Vai aquelas praias que você nada Fala, olha esse, estou nadando Você vê uns cocô boiando Achei um kkkkk Tetê Raposo Tetê Raposo está preso Com uma camisa de força Em algum lugar do mundo Tenho certeza absoluta Nossa senhora Quando você escapa da surra Toma, seu talho Isto é para você aprender A não mexer tomido Voizinha, voizinha Nossa, que esquina irada Como que você pegou? Ah, maninho Eu comprei grátis no cartão da mamãe Espera Como assim você comprou grátis? Eu usei o cartão de crédito da mamãe E não prestigiei pagar nada Cartão de crédito é maravilhoso Que moleque burro O valor que você gastou Vai vir na fatura da mamãe No final do mês É brincadeira, né, maninho? Você está brincando, né, maninho? Quem está riscando um disco no fundo? Eu só quero saber Porque do nada só Não aconteceu nada Não, maninho Depois que a mamãe acabar com você Eu vou ficar com o seu carro Olha isso, mano Tem alguém Eu tenho certeza que só tem um DJ lá no fundo Só Caramba, o cara sentiu a dor da batida da mãe Antes dela bater Ainda bem que eu tenho isso Mas que desgaja Cheguei no ápice Cheguei no ápice Stonewall É isso, né? Hoje demos boas risadas Poxa vida A vida O forte deles vai indo aí De uma maneira boa Lembrando, gente Que o conteúdo dos caras É o conteúdo dos caras Não estou criticando isso Longe de mim, tá ligado? Só não é pra mim Eu não ligo Mas eu acho engraçado, tá ligado? Os caras fazem os trabalhos deles aí Estão voando Voando com 5 bilhão de views por shorts Que continuem O conteúdo só não é pra mim mesmo Eu acho legal eu ver Porque eu fico assim Eu fico assim, ó Nossa, eu fico assim E eu acho legal, mano Tá vendo? Às vezes a gente Mas o que? Faz o que? Agora vamos, filho Eu sei que você virou um anão Outra vez você apareceu lá Vamos embora Você gostou do shorts de hoje? Cheiro de pneu queimado Não sei, meu filho Ele tá Ele tá Tá confuso Não, não gostou Vamos embora então Vamos embora Dá um espaço pra ele Vou levar ele no psicólogo